Fabrício 5080, o Paraibano estourado. 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 É o Nadanzinho A pontaria começa aqui E só acaba de manhã, meu filho Fabrício 5080 O Paraíba no Estourado E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Ou vai ter vaquejada lá no sítio Eu paro de não ligar até o dia amanhecer Bora, bora que eu tô pronto Bora aproveitar Que a noite promete e a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Na pezinha eu comei mar Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vai, bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Olha, mas o fim de semana se aproxima A mensagem chegou, perguntando onde é o rolê Tem vaquejada na fazenda marovim Eu parei dando um iazinho até o dia amanhecer Bora, bora que eu tô pronto, bora aproveitar Porque a noite é nossa e a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Cuida que o Natanzinho vai pegar você também Ai, Natanzinho Devagar, Natanzinho Vão para a revoar, bora, bora revoar Prendo o mar, eu viro, para eu dar um maracujá Boliazinha, meu filho Pode o preto, entra o barabá, o Leão Fernandes vai estourar Vão para a revoar, bora, bora revoar Vai, partiu! O homem mais apaixonado do Brasil Só mais um sucesso do Natanzinho Só falando de amor O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ver aqui comigo Traz de volta o meu sorriso Oh, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Fabrício 5080, o Paraivano estourado Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, é um Natanzinho falando de amor Quero dizer que eu te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ver aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo o que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boizão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar no patrimônio do patrão Porque nem todos os meninos da copacote Dentro da mala Portando forte Dentro da sala E você morde Fabrício 50 e 80 O paraíba no historiado Da renovada tem luz Se preferir é me dê Só liga que nós pode te trazer Netinho show que vai te satisfazer Aqui no fundo do sul a novinha me falou Eu quero putaria e os guias convocou Hoje a venta é parada Que hoje o lance vai rolar Parararara Parararara E aqui no fundo do sul a novinha me falou Quero, quero putaria e os guias convocou Hoje a venta é parada Que hoje o lance vai rolar Parararara Pararara Patrício 50 e 80 O paraíba no historiado Você não caga jacuzzi pelada Vou pimentando o letinho Essa raba Toma, toma, toma Vai, Natanzinho Toma a lapada, vai Toma a lapada, vai Rebolando o beletinho Joga a raba, vai, caralho Toma a lapada, vai Toma a lapada, vai Rebolando o beletinho Joga a raba, vai, caralho É, Natanzinho Bota no balanço A baguncinha, a baguncinha É, Natanzinho Aqui no fundo do sul a novinha me falou Quero putaria e os guias convocou Hoje a venta é parada Que hoje o lance vai rolar Parararara Parararara Aqui no fundo do sul a novinha me falou Quero, quero putaria e o Natanzinho convocou Hoje a venta é parada Que hoje o lance vai rolar Parararara Parararara Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Você louca na jacuzzi pelada Vou pimentando o letinho Essa raba Toma, toma a lapada Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Ou por ser louca na jacuzzi pelada Vou pimentando o letinho Essa raba Toma, toma a lapada Toma a lapada, vai Toma a lapada, vai Toma a lapada, vai Rebolando bem letinho Joga a raba, vai, caralho Vai devagar, minha filha Toma a lapada, vai Toma a lapada, vai Rebolando bem letinho Joga a raba, vai, caralho Oi bebê Bolei um game pra gente zerar lá em casa Vem Oi bebê Cadê você? Tô com uma proposta aqui pra te fazer E é diferente Um pouco safada Eu bolei um game pra gente zerar lá em casa Vai ter malícia, bebida e um pouco de sorte Já sabe que a nossa intenção é se pegar bem forte Se gosta da minha ideia a gente vai fazer Joga o dado pra cima e deixa ele escolher E eu vou jogar o dadinho E quando cair Ou se parar no quarto Fica de quatro pra mim Eu vou jogar o dadinho E quando cair Ou se parar no quarto Fica de quatro pra mim Vai se cair no Tu tá tapa no bombom Se cair no dois Fica pra depois Ou se cair no três Eu te pego outra vez Se cair no cinco Tu fica comigo Se cair no seis Tudo outra vez Se cair no seis Tudo outra vez Olha, Dancinho Cadê você, bebê? Haha Cola aqui em casa Vou ler um game diferente pra gente, tá? Uh! Oi, bebê Cadê você? Tô com uma proposta aqui pra te fazer E é diferente Um pouco safada Eu bolei um game pra gente zerar lá em casa Vai ter malícia, bebida e um pouco de sorte Ah! Já sabe que a nossa intenção é se pegar bem forte Ah! Se gosta da minha ideia a gente vai fazer Joga o dado pra cima e deixa ele escolher E eu vou jogar o dadinho E quando cair Ou se parar no quarto Fica de quatro pra mim Eu vou jogar o dadinho E quando cair Ou se parar no quarto Fica de quatro pra mim Vai se cair no um Tu tá tapa no vomô Se cair no dois Fica pra depois Ou se cair no três Eu te pego outra vez Se cair no cinco Tu fica comigo Se cair no seis Tudo outra vez Se cair no seis Tudo outra vez Oi, bebê Você me diz No complexo Volta na favela de Nava O som do último volume Vou botar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume Botaram aqui pra dar rolê Pra se ganhar ver o volume Aqui na selva do uso Sabe que nós é o assunto Os amigos aqui da Penha Precisa desse swing Precisa desse swing todo Uh, bitch, bitch Vai, minha filha Eu vou bater na favela de Nava O som do último volume Vou botar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume Pra se ganhar ver o volume Aqui na selva do uso O Natanzinho Bota Vou rolar na favela de Nava O som do último volume Eu vou botar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume Chama o Lili pra dar rolê Pra se ganhar ver o volume Aqui na selva do uso O Natanzinho Bota Os amigos aqui da Penha É o PH É o PH Os amigos aqui da Penha É o PH Olha os amigos aqui da Penha Que vai mandar pra ela Tu vai mandar pra ela Natanzinho Olha os amigos aqui da Penha É o PH É o PH Os amigos aqui da Penha É o Natanzinho e o Neymar Os amigos aqui da Penha Vai mandar pra ela Vai mandar pra ela Vai mandar pra ela Oi esse menino no bens Lucas Bens Essa alívio é a sua cura pra ressaca Natanzinho e se mede juntos Alô Dudu Dudu Olha os vingos aí Duduzinho Alô Prêmio Sércio É o salão de beleza do meu carro Ai Natanzinho O Natanzinho voltou O menino tá aí Com swing Com balanço Alô Iaga Raiz Iaga Raiz Natanzinho Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nexo Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso então fala Que que te machuca Eu só paro a sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem bala Eu tenho certeza Que sem me ficar sem graça Quando a empresa passa Eu vejo que eu amo Mais do dinheiro que ela Que me lhe cavalo Eu vou precisar de uma sala É só poder chamar atenção Por toda favela Tô te esperando Já vou nem mais não amá-la Minha distração Vai minha filha Eu tenho que me decidir Olha que eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nexo Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Meu Natanzinho Natanzinho Bota no forró Balança Balança Vai Natanzinho Alô Felipe Amorim Mas fala Quem que te machuca Não só para essa palha Que te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem bala Eu tenho certeza Que sem me ficar sem graça Quando a empresa passa Eu vejo que eu amo Mais do dinheiro que ela Que me lhe cavalo Eu vou precisar de uma sala É só poder chamar atenção Por toda favela Tô te esperando Já vou levar João Amor Sim A minha distração E a distração foi a Anitta Em Miami Eu tenho que me decidir Olha que eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nexo Eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar aqui Olha que eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Ó Bateu a ressaca, amigo Ressalive Ressalive e cura a sua ressaca E deixa novo em folha Uh Cé se pede, Natanzinho, juntos Galeguina se encomenda Carlinhos Maia gostoso É o Natanzinho Prêmio Cércio É o salão de beleza do meu carro Pegar as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias E quase caímos Olha nós Nós somos humanos Sorrimos Mas também choramos Eu quero que tudo Seja como nós Nossas mãos No mesmo volante Em direção É lua É lua Em direção É lua Só o Natanzinho Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Mas também choramos Que tudo Seja como nós Nossas mãos Nossas mãos Diretamente portugues PIXBET A melhor do Brasil A melhor do Brasil É mil beijão Meu amor Tadeuzinho Mas era amor Mas era amor Transaz no carro Pra saciar um bis Existe o tempo E procurar Em cada esquina Em quem passei Te deixei rimas Que nunca cantei Pra ti Tira sol Veja o sol Veja o sol Dava pra sentir Por todo o corpo Era amor Tornou dor E o tempo Curou Mas era amor Tornou dor E o tempo Curou Eu confesso Que não te escutei Todos os versos Que eternizei O sabor Já passou Pra casser E não nasci Para o amor Salve a tanzinho Tocando o seu coração Sofre não amor É em cada esquina Em quem passei Te deixei rimas Que nunca cantei Pra ti Tira sol Veja o sol Dava pra sentir Por todo o corpo Era amor Tornou dor E o tempo Curou Mas era amor Tornou dor E o tempo Curou Eu confesso Que não te escutei Todos os versos Que eternizei O sabor Já passou Pra casser E o Natanzinho Não nasceu Pro amor Ô saudade Do Carvalheira Na ladeira Alô Vitinho Alô Lobinho I love Eu tô voltando Já voltei Tô aqui nessa porta Big Spat A melhor do Brasil É o Natanzinho Gato Se é pra falar de amor E tem sentimento É com o Natanzinho Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei Que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saía Da sua vida E eu saí da sua vida E beba sua Papulagem com cachaça Se queimou a língua Esfria e com brasa E olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Ocação do meu amigo Tiago Freitas Mais um aí da espécie Natanzinho Alô doutor Baby Holanda Amanda Holanda Meus amores E veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei Que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saía Da sua vida E eu saí Da sua vida E beba sua Papulagem com cachaça Se queimou a língua Esfria e com brasa E olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser O peijando na boca Na cama De outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser Baratazinho falando de amor É o netazinho É o netazinho Por você Chegou me dando um beijo Daqueles que tiram Qualquer um Do rolê Ô tira essa pulseira Do meu braço Bota o aral do meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Com você eu largo Essa vida de pilantra Tira essa pulseira Do meu braço Bota o aral do meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro O seu lado é essa vida de pilantra É o netazinho Cacai Pedrinho Clarechão Ah, se eu não tivesse ido Naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando o beijo Daqueles que tiram Qualquer um Do rolê Olha aqui Tira essa pulseira Do meu braço Bota o aral do meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Com você eu largo Essa vida de pilantra Tira essa pulseira Do meu braço Bota o aral do meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro O netazinho tá largando Essa vida de pilantra Já larguei É desenhar um centinho, tá? Novinho espirifú Tua sentada é good Sou criado e votado Então tu não se ilude Ela falou baixinho Eu sei o que mais lá Só entendi que era pra colocar Ainda atrás Essa é a cara do meu amigo Lucas Guimarães Vai Lucas Oh saudade da casa da barra Eita, volta Zero oito Se quer muita onda Pra eu Elas muito louca de mim Ai meu Deus Finge que eu sou prancha e sobe em cima Que eu vou te mostrar Que eu sou melhor que o Medina Olha, pega Ai Lucas E eu vou te buscar Parar nas lunas Nós e passear Paredão ligado Nós a vista Mas bota um piquinho De lado Que eu vou colocar Novinho espirifú Tua sentada é good Sou criado e votado Então tu não se ilude Ela falou baixinho Não sei o que mais lá Só entendi que é rapacola Novinho espirifú Tua sentada é good Olha, sou criado e votado E tu não se ilude Ela falou baixinho Não sei o que mais lá Só entendi que era pra colocar Ai Gatazinho Oh my God Gatazinho Cadu Martins Que sucesso é esse, minha filha? Ele é diferente Ele é diferente Uh! Gatazinho 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 Olha o menino aí De volta O teto todo espelhado Já indica sacanagem Aí do quente tá no ponto Já indica sucessário Eu fico de quatro Tu joga de três Eu fico de lado Tu joga de sopa Com força vagabunda Me deixa de choca Vou te botando gostosinho Dando tapa na pambuda Vou te olhando na sua cara Que sempre pede mais uma Vai, vai, vai Mais um Bagança para o cara Que machuca Ai, só quer, só quer Esse nadazinho machuca Vai Eu fico de quatro Tu joga de dentro Eu fico de lado Tu joga de sopa Com força vagabunda Me deixa de choca Eu fico de quatro Tu joga de dentro Eu fico de lado Tu joga de sopa Com força vagabunda Me deixa de choca Vou te olhando na pambuda Voltando com tudo Uh! Aí eu vou leite, meu filho Fico de quatro Tu joga de dentro Eu fico de lado Tu joga de sopa Com força vagabunda Me deixa de choca Vai, vai, vai Vou te fudendo gostosinho Dando o tapão Na sua bunda Eu vou olhando na tua cara Que sempre pede mais uma Vai, vai, vai Vai, vai Mais um Mas um Vai, vai Vai, vai Mais um Mas um Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu fico de quatro Tu joga de dentro Eu fico de lado Tu joga de sopa Com força vagabunda Me deixa de choca Eu fico de quatro Tu joga de dentro Eu fico de lado Tu joga de sopa Com força vagabunda Me deixa de choca Vai, Natanzinho Machuca Mas machuca devagar Vai devagarinho, Natanzinho Natanzinho Essa é mais uma Do menino Bora, para e dá uma Vai, dá um junto Misturado, meu filho Isso é BL Teclas O menino diferente Ela tá pronta e preparada Pra subir O desmandeiro Ela gosta mesmo É do piseiro Chapéu de palha Bota rasgada E o estilo É de vaqueiro Ela se empolga Na pisada E vem jogando Com vaqueiro Ela sabe Dar uma sentada Desmandeira O vaqueiro Bebo, bebo Vem sentando assim Vem jogar pra mim Vem sentar pro vaqueiro Ela gosta é do desmandeiro Vem sentando assim Vem jogar pra mim Vem sentar pro vaqueiro Ela gosta é do desmandeiro 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 Meu estilo é do desmandeiro Meu estilo é de vaqueiro Meu estilo é de vaqueiro Ero, 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 ero Ela se empolga na pisada E vem jogando pro vaqueiro Ero, 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 ero Ela sabe dar uma sentada Desmandeira O vaqueiro Bebo, bebo Vem sentando assim Vem fazer gostosinho Vem sentar pro vaqueiro Ela gosta é do desmandeiro Ela gosta é do desmandeiro E o que? Vem sentando assim Vem fazer gostosinho Vem sentar pro vaqueiro Ela gosta é do desmandeiro Vem jogar pra mim Sou eu, ero, 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 ero Vem que respeita Não, 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 não Vem, nem os dentes, ero, ero, ero Deixe-se no fio Deixe-se no fio Fizeram em ele, ero, 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 ero Um menino diferente Já nósfim terem-se Vem Mas Bola minha guitarra Seba baixar o namorado Não, não amor Hoje eu acordei Peguei meu telefone Vi suas mensagens apaixonadas Ontem também eu mandei várias pra você Infelizmente as minhas Não forei enviada Tantas frases tão lindas Pouco incidência Suas foram iguais às minhas Nenhuma delas se sentia Tão sozinha E era impossível em um minuto me esquecer Quando um grande amor se vai Os dois só tem iguais Mas a distância nunca separa quem ama Por mais que venha se mover Com outra pessoa pra esquecer As lembranças faz a gente ter saudade E você não me esqueceu Nem muito menos eu Nem muito menos eu Você não me esqueceu Nem muito menos eu Nem muito menos eu É o Natanzinho Falando de amor É o Natanzinho Fica espert, você é o melhor Você que já teve uma ex Duas ex Uma coleção de ex Olha ela se arrumando outra vez Mas dessa vez Não é pra ele nem pra ninguém Pra ninguém A vida dela é uma coleção de ex Tantas decepções Viveu tantas paixões Que não fizeram bem Ela quer ser feliz também Mas tá cansada E como tá Tá decidida Nunca mais amar Diz que tá segura Mas a história não muda Qualquer olhar penetrante Já comete outra loucura E hoje ela vai sair Alguém vai chegar Vai chamar ela Pra dançar um gole Três palavras Ela vai acreditar Ele vai prometer E amanhã vai ligar Mas o amor eterno Com o braço de validade Pra acabar E vai sair Alguém vai chegar Vai chamar ela Pra dançar um gole Três palavras Ela vai acreditar Ele vai prometer E amanhã vai ligar Mas o amor eterno Com o braço de validade Pra acabar Não valeu a pena Se arrumar Cadê a foto de vocês Com a legenda de gestão Cadê o nome dele Na sua vida Do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Sola meu gaiteiro Caetano no pra Essa livre Na sua ressaca Se mete na pesinha Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Supernova Supernova supera formaturas Esse é o nome demais Eu não tô legal Eu não tô legal Tá custando pra ficar Tá custando pra ficha cair Na esperança de nem sei o que Tento disfarça Tento disfarçar Me engano e vou tentando Acreditar Meu semblante não esconde O olhar fica distante Pego a fome Pego a fome e chego até Ouvi sua voz A cabeça passa um filme Sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo O meu corpo Arde em chamas Por você Só por você Saudadazinho Tocando seu coração Dá-me a saca Essa ali Sempre a viver Um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi Com o que passou E cada detalhe Vai somar Fui desatento Meu amor Quem ama Tem que reparar Vê em você O que mudou E se é preciso Eu mudar Ouvi seu silêncio De mulher Vê os sinais Que você dá Discretamente Bate o pé Mexe os cabelos Sem parar Pinto as unhas De café Vive olhando Não pro nada Perdão amor Se levei tempo demais Deixei uma porção De coisas Pra trás Errei em só Olhar pra mim Meu bem Nunca te vi assim Nem só de amor Se vive uma relação Cada detalhe Que eu perdi Foi um grau Enquanto os grãos Deixei cair Será que já chegou ao fim Pior de tudo é perceber Que você vinha estar nos sinais E eu não vi E eu não vi E eu não vi Não vi Não vi Eu não vi Legenda Adriana Zanotto